Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher quer ter o seu espaço. Quebrou os trilhões. Livre. E a terra só me fez livre. O castigo que traz a paz. Não existe mais. Teu amor. Teu amor quebrou os guiões Teu amor quebrou os guiões O plano da redenção Me transportou Para a luz Não sou refém Da própria sorte Eu sou livre pra declarar Que o meu amor é Teu Meu amor é Teu Verdadeiramente me sou Teu amor me cascarou Que o meu amor é Teu Meu amor é Teu Meu amor é Teu Meu amor é Teu Verdadeiramente me sou Teu amor me cascarou Livre Livre A graça me fez livre O castigo que me traz a paz Não desiste mais Teu amor quebrou os guiões Teu amor quebrou os guiões Que o meu amor é Teu 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 Verdadeiramente me sou Teu amor me cascarou Que o meu amor é Teu Meu amor é Teu Verdadeiramente me cascarou Verdadeiramente me sou Teu amor me cascarou Meu amor me cascarou Verdadeiramente me sou Teu amor me capturou Se Cristo nos libertar Verdadeiramente me sou Teu amor me capturou Tem uma palavra hoje para o nosso coração Ela não é uma palavra só para você Ela é uma palavra que ela é também Pão que tem me alimentado E eu quero partir esse pão E com você estar ouvindo essa voz de Jesus Que é tudo Ouvir Jesus, minha querida É tudo o que você precisa Qual o seu desejo? Você quer gerar um filho? Você está dizendo assim Eu quero ser mãe Eu quero gerar um filho Eu quero, essa é a minha vez Essa é a minha hora Eu quero viver essa experiência Então ouça a voz do teu pai E ele vai te conduzir Você quer nesse momento Estar diante de alguns desafios Estar passando por alguma hora Em que você realmente tem que subir Outros degraus Você tem que avançar Ouça a voz de Jesus Que ele vai te levar Para avançar de forma sábia Você está passando por um momento difícil Um momento complicado Ouça a voz de Jesus Que você não vai se confundir Nem vai se perder Ouvir a voz de Jesus É tudo É tudo E eu quero que você Lembre comigo de uma passagem Em que Pedro, Tiago e João Estavam no monte com Jesus E Jesus viveu o sobrenatural de Deus ali Sendo transfigurado Todos viram a glória de Deus naquele momento E Deus fez ecoar a sua voz E deixou muito claro Que Jesus deveria ser ouvido Em Marcos, no capítulo 9 O versículo 7 Você lê comigo Que Deus disse Aos discípulos E essa é a voz que Deve ser ouvida e seguida até hoje Ele disse Este é o meu filho amado Ouçam-no Vocês não tem que ouvir Mais ninguém Mais ninguém Apenas ele Ele é que deve ser ouvido A voz dele é que deve ser acatada A voz de Jesus deve ser acatada Porque é uma voz suficiente Ela é uma voz suficiente Ela é completa Ela não é fragmentada Ela não é em parte Ela não é reticente Ela não deixa margem para dúvida Ela é suficiente E ela é inconfundível Ela não se mistura Com opiniões dos outros Com achismos dos homens Ela não se mistura com religiosidade Ela não se mistura Com esquemas humanos Ela não se mistura com achismo Com o que é resultado de pesquisas A voz de Jesus Ela é inconfundível Porque ela é única Ela não traz margem para dúvida alguma Ela não deixa dúvida alguma É por isso que as palavras Que Jesus nos diz Elas são espírito e vida Isso você lê em João No capítulo 6 Você vê um capítulo grande Um capítulo extenso E nesse capítulo 6 No versículo 63 Jesus disse O espírito é o que vivifica A carne Nada aproveita As palavras que eu tenho dito a vocês Elas são espírito e vida Ela realmente Ela é uma palavra certa Ela é uma palavra firme E essa palavra firme Certa Ela deve ser ouvida por nós Porque você sabe Que ali em Romanos No capítulo 10 Versículo 17 Paulo nos diz Que a fé Ela vem pelo Ouvir E o ouvir o que? Qualquer voz Qualquer palavra Qualquer um que chega E inventa uma coisa E acha que descobriu a roda Vem de ouvir A palavra Que é a voz de Jesus Aí essa fé Essa fé nele Colocada nele Ela firma o teu coração Ela te traz uma coisa Chamada convicção Que te traz permanência Que te traz certeza Muitas vezes nós estamos Embaraçados Confundidos Nós estamos Desanimados Estamos querendo abrir mão De coisas que não deveríamos abrir Por quê? Será que Estamos ouvindo Bobagens? Será que Estamos nos perdendo E nos desgastando Ouvindo O que não é Importante? Ouça a voz de Jesus Porque ela é tudo Agora eu tenho aqui Alguns textos Para a gente meditar Nessa voz de Jesus Que é suficiente É suficiente É completa Ela realmente Satisfaz Por isso que Jesus Disse que Eu sou o pão Da vida Porque a palavra dele É pão Que traz uma nutrição Completa Sabe quando você come Uma coisa E você fica Com aquela 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 coisa Poxa Não estou Satisfeita Estou querendo Alguma coisa Mais O alimento Que vem da boca De Deus Da voz De Jesus Te traz uma satisfação Tão completa Que você não fica De galho em galho De igreja em igreja Atrás de um Atrás de outro Atrás de outro Atrás de outro Perdido Embaraçado Porque essa é uma voz Que traz suficiência Para você E você não precisa Ficar com aquela Insaciedade Porque o pão Que vem da boca Do pai Ele te sacia Olha o texto De João Capítulo 5 Primeiro texto Que nós vamos Refletir sobre Essa voz De Jesus Ser tudo Sendo uma voz Suficiente E uma voz Inconfundível Jesus dizendo Eu asseguro Olha só Que coisa linda Eu asseguro Eu sustento Eu te dou certeza De quem ouve A minha palavra E crê Naquele que me enviou Tem a vida eterna Por quê? Por que essa vida? Porque a palavra dele Traz o completo E o completo É a vida eterna Não será condenado Mas já passou De um estado De escuridão De morte De dor Para um estado De vida Porque a voz De Jesus Ela é assim Ela é uma voz Que muda A nossa condição Ela é tão Segura Ela é tão Suficiente Ela não se confunde Que ela nos transporta De escuridão De treva De confusão Para uma nitidez Clareza Para equilíbrio Serenidade Descanso É a voz É a voz Suficiente De Jesus É a voz Inconfundível De Jesus Que muda O nosso estado Quando você ouve A voz de Jesus Você não fica Intranquilo Quando é a voz De Jesus Você não fica Com medo Uma vez Quando eu era pequena Uma pessoa Dizendo que Estava sendo Usada Por Deus E se dizendo Porta-voz De Deus Começou a falar Lá o que Deus estava Dizendo E tudo o que Deus diz Por intermédio Do homem Tem que estar Aqui Nessa palavra Porque a palavra Ela é para Confortar Consolar Exortar E edificar São as três O triato Assim Que tem que estar Sustentado O tripé Que tem que estar Sustentado Essa palavra Que só essa Palavra de Deus Dá para você Então se está Confortando É a palavra de Deus Se está Exortando Mas exortando Não no sentido De te quebrar Não no sentido De te destruir Mas no sentido De te esclarecer De te levantar Para uma nova mentalidade Para mudança Para transformação Essa exortação Ela é da palavra De Deus E se vem Para trazer Para você Edificação Essa é a voz De Deus E nessa época Que eu era criança Eu ouvia aquelas pessoas Se intitulando Vozes de Deus E dizendo um monte Que assustavam Devassavam famílias Provocavam medo E a pessoa A pessoa ainda faz Aquele efeito especial Ou defeito especial Digo assim Que põe uma boca Uma voz Assim Parece que está Com um ovo na boca Eis que te digo Aí a pessoa Fica encolhida Com medo E agora Vai me Vai me trucidar Não A voz de Jesus Quando vem Me exortar E exortar Tem relação com Mostrar o caminho certo Toda vez que ele fala E fala muitas vezes Não é o que eu quero ouvir Mas é o que eu preciso Aquilo me levanta Aquilo me quebranta No sentido de Me tornar maleável Para dizer assim Certo Jesus Eu estou errada E tu está certo A voz de Jesus É aquela voz Que vem para me edificar A voz de Jesus Vem para construir A voz de Jesus Vem para Acolher Colocar a gente no braço Essa é a voz Ela não vem para Consentir com o teu erro Ela vem para Em amor Te livrar do teu erro É linda essa voz E aí Como essa voz É suficiente Inconfundível Que nos faz sair De trevas para luz De morte para vida De engano para clareza Jesus diz aí Em João No capítulo 12 Versículos 46 A 47 Dizendo Por que que a voz dele veio? Veio como luz Para que todo aquele Que crê nele Que acredita nele Não permaneça no engano Nas trevas Na morte Na escuridão Se alguém ouve as minhas palavras E não lhes obedece Eu não julgo Você está ouvindo Não quer fazer Ué Ele não vem para julgar Ele veio para salvar você Tirar você do engano Porque é uma voz suficiente É uma voz inconfundível Outro texto Para a gente meditar Essa voz Que não tem confusão nela E é uma voz completa Que diz tudo Vem para edificar Vem para consertar Discernir o caminho Vem para edificar Consolar o teu coração João capítulo 10 Versículos de 4 a 6 Depois de conduzir para fora Todas as suas ovelhas Jesus falando O pastor Ele vai adiante delas E para fora Está dizendo Que Jesus Naquele momento Em que estava Aqui na terra Ele veio para levar as ovelhas Para fora Da religiosidade Para fora Daquilo que era religioso Que prendia as ovelhas Então Ele não deixa Essas ovelhas Sozinha Nessa caminhada Ele vai adiante delas E estas ovelhas Seguem Porque conhecem A voz Desse pastor Ela é inconfundível Ele vai dirigindo Ele vai dizendo Ele vai apontando O caminho Pela suficiência E por ser uma voz Clara Mas nunca mais Seguirão ao estranho O estranho Não deve ser ouvido Na verdade Fugirão Porque não Reconhecem A voz De estranhos Voz que quer Colocar você Em ruína Em confusão Em trevas Jesus Usou Essa comparação Para que eles Pudessem compreender O que Jesus Estava falando Essa voz Inconfundível De Jesus Não é uma voz Estranha Da religiosidade Não é uma voz Estranha Da ausência Da graça Dele Do favor Que nós não merecemos Dele É uma voz Que aponta Para a clareza Agora Eu Queria que você Visse um vídeo Agora Eu sei que é diferente Esse refletindo Nesse sentido Porque eu nunca coloquei Um vídeo No refletindo Mas eu queria Que você visse Esse vídeo Presta bastante Atenção Nesse vídeo Porque esse vídeo É um exemplo De como A ovelha Sabe Porque sabe Quem é O seu pastor Olha o vídeo É um pouco mais Um pouco mais Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Se aproximando dessa palavra Que é a palavra dele Para você hoje Hoje, agora, nesse momento Esses textos que estão aí Leia esses textos de novo Passe um tempo ali em João 10 João 5, lendo E degustando Desse pão Dessa delícia de ouvir Essa voz de cuidado, de proteção Que é a voz de Deus para você Você pertence a Deus Seus ouvidos pertencem A ele São ouvidos que pertencem Ao entendimento, que pertencem A clareza, que pertencem A verdade, que estão na Voz do teu pastor É por isso que em Ezequiel, no capítulo 34, a gente lê Esse texto agora E eu quero que você leia esse texto com os olhos Da nova aliança Eu mesmo Tomarei conta das minhas ovelhas E as farei deitar Se repousar Palavras do soberano O Senhor, o teu pastor Ele diz Eu procurarei as perdidas Porque elas pertencem Você que está perdido Você pertence ao teu pastor Ele vai te trazer Para ele Ele vai enfaixar Enfaixar aqui é Trazer o cuidado necessário Para as feridas O fortalecimento Para a fraca Para a ovelha que está debilitada Essa rebelde Essa forte aí É a forte no seu próprio eu Essa Ela mesma se autodestruirá Apacentarei O rebanho Com justiça E aí O Senhor Continua A falando Que vocês Minhas ovelhas Ovelhas da minha pastagem Vocês Pertencem a mim Vocês são povo meu Eu sou o seu Deus Palavra do soberano O Senhor Você Pertence A um pai A um pastor E o nome dele é Jesus E através da voz Que nós Hoje Estamos falando aos outros Através dessa voz Que você tem Que eu tenho Da nossa voz Deve ecoar Essa voz Do pastor Das nossas vidas A sua voz Deve ser ouvida Como a voz De Jesus É A minha voz A sua voz Através da nossa voz Deve ecoar Aos ouvidos De todos A voz De Jesus Porque nós Conhecemos a voz dele Nós pertencemos A ele Essa voz dele É suficiente Ela é Ela é completa Ela é inconfundível Então é uma voz Que edifica Que Exorta No sentido de ensinar Transformar Mudar O que é errado Para o certo O que é treva Para a luz É uma voz Que consola É uma voz Que levanta Ergue E é exatamente Essa voz Que deve ecoar Da sua boca Da minha boca Quando você se aproximar De alguém Perceba Que voz Você está levando Através das suas palavras Para quem está ouvindo É consolo É edificação É esclarecimento Ou é Dureza Peso Revolta Mágoa Amargura Olha o que está no texto De Lucas 10 Jesus dizendo A todos nós Aquele que dá ouvidos A vocês Está me dando ouvidos Olha só Como seu filho Estiver te dando ouvidos Ele está dando ouvidos A Jesus Então o que é Que teu filho está ouvindo Quando você está falando Para as pessoas As pessoas estão te dando ouvidos Porque estão querendo Dar ouvidos A Jesus Então ecoe a voz dele Aquele que os rejeita Rejeita aquilo que vocês Estão dizendo Da minha parte E não do que você Está falando Mas o que é meu E que está ecoando Na tua voz Esses estão rejeitando Ao próprio Jesus Você percebe Essa palavra? Você está entendendo? Quando você fala Sua própria voz As pessoas Podem te rejeitar Mas quando você Coloca a voz Do Salvador Se elas rejeitarem Elas não estão Rejeitando a sua voz Elas estão rejeitando A voz de Jesus Se elas disserem Não, não quero consolo nenhum Não quero Não quero mudança alguma Não quero transformação Não quero reconciliação Não quero perdão Não quero amor Então elas não estão Rejeitando você Elas estão rejeitando A voz Que é a voz de Jesus Agora quando você Quer falar Por você mesma Com certeza Nós vamos sofrer rejeições Porque será a nossa voz É a nossa opinião É o nosso achismo É o que nós achamos É o que nós pensamos Mas quando é a voz De Jesus Essa voz Deve ser acatada Uma certa vez Eu estava assistindo Uma palestra E o palestrante Começava a falar Sobre Deus Que Deus era uma bobagem Que Deus não existia Que aquilo era Papo de gente fraca E começou a falar E uma pessoa Olhou para mim Com os olhos arregalados E disse Que coisa horrível O que ele está falando Você não se Não se impacta com isso Eu disse Eu não Não mesmo Porque o que ele está falando É dele próprio Está rejeitado O que ele está dizendo É só a respeito De uma teoria Que para mim Eu invalido Porque a voz Que eu acredito Que eu recebo É a voz de Deus E ponto final Agora Essa nossa boca Deve ecoar A voz de Jesus Por isso que Em provérbios No capítulo 12 Que foi inclusive O nosso felicidades Versículo 18 Diz que Há palavras Que elas ferem Ferem como espada Essas palavras São as nossas palavras E aí Olha Estão sujeitas A rejeição mesmo Mas a língua dos sábios Daquele que É nascido de Deus Daquele que Ecoa a voz de Jesus Essa língua Ela traz cura Essa palavra Traz cura E se alguém Rejeitar a cura Você não pode fazer nada Jesus não pode fazer nada Mas a palavra de cura Foi lançada Foi por isso que Lá em Mateus No capítulo 8 Versículo 8 O centurião Quando estava indo Com Jesus Para que Jesus Pudesse curar O rapaz Que ele Queria que Jesus Curasse Que estava na casa dele E no caminho Ele disse Jesus Peraí 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 Não precisa ir lá em casa Não Diz apenas Uma palavra Porque a tua palavra Ela é suficiente Para curar E a tua palavra E a minha palavra É uma palavra Suficiente Para curar O que estamos dizendo O que a nossa voz Está ecoando Para dentro Da nossa casa Para as pessoas Que estão perto da gente Cura Que hoje Nós possamos ouvir E entender Que através da nossa Voz Deve ecoar A voz de Jesus Que é a voz Que traz cura Porque a confusão Muitas vezes De ouvir Muitas vozes Ela acontece Quando Jesus Não é a prioridade Uma voz Que não traz cura É uma voz Que traz confusão Que traz Os malefícios Da confusão A doença Da confusão E ouvir Muitas vozes Muitas pessoas Sabe Deixa você Embaraçada Confusa Por que? Porque Um grupo diz isso Outro grupo diz aquilo Ah, igreja X Faz assim Igreja Y Faz daquele jeito Ah, o fulano Que está dizendo Falou isso Mas o Beltrano Está falando aquilo Aí você fica Espera aí Está todo mundo dizendo Tanta coisa Que eu não estou conseguindo Mais entender nada Está muito confuso Cale Todas essas vozes Comece a silenciar Todas essas vozes Na autoridade Que você tem de Jesus Diga Calem-se Todas essas vozes Essas vozes Confusas Que me Que me apertam Que me pressionam Que estrangulam A minha vida Calem-se Todas essas vozes Agora eu quero ouvir A voz De Jesus Uma voz Que traz clareza E se essa voz De Jesus For a sua prioridade Hoje Vai trazer Benção para você Olha, uma vez Lá em 1 Samuel Capítulo 15 Versículo 22 A gente leu uma história Em que Saúl Rei De Israel Ouvindo muitas vozes Fez O que Não era Para ter feito Ele ficou confuso E agiu Inadequadamente Aí o sacerdote Samuel Respondeu para ele Acaso o senhor Tem tanto prazer Em holocaustos E em sacrifícios Quanto Em que se obedeça A sua voz A sua palavra A obediência É melhor Do que o sacrifício E a submissão É melhor Do que a gordura De carneiros Nesse texto Você vê Uma pessoa Completamente Confusa Por tantas vozes E desobedecendo A única voz Que ele deveria Obedecer Se Deus está Dizendo pra você Acalme o teu coração Para Não faz nada Obedeça É melhor Obedecer Do que sacrificar Se Deus está Dizendo Espere Espera Olha que ele sabe Ouça E por isso Que ele diz Se você ouvir A voz de Deus Não endureça O teu coração Querendo se precipitar Querendo Botar Como diz o ditado popular Os carros Na frente Dos bois Não Muita calma Nessa hora Eu preciso ouvir O que a voz De Jesus Está querendo me dizer Ela é a minha prioridade A única voz Que não nos confunde E traz direção É a de Jesus Só ela É a única voz Que você deve ouvir E se alguém Está falando com você E essa pessoa Está ecoando A voz de Jesus Então ela vai ser recebida Agora Se essa pessoa Que você ouve Está dizendo O que ela acha O que ela pensa E está longe Muito longe Dessa palavra aqui Então essa voz Não deve ser ouvida Porque Essa voz Não vai trazer A direção Que você precisa Porque a voz De Jesus É a única É a absoluta Voz Que traz direção Quer ver o texto O texto É de João O capítulo 10 Se eu fosse você Eu investia Nesse capítulo 10 Os versículos 5, 11 e 14 Jesus dizendo Que nunca mais Seguiríamos um estranho Nunca mais você Seguirá um estranho A ovelha nunca mais Vai seguir um estranho Por quê? Porque não é a voz Que traz direção É uma voz Que traz confusão A voz do estranho É a voz da religiosidade A voz das práticas religiosas A voz da mentira A voz da dúvida A voz que põe em jogo A salvação Que põe em dúvida A salvação Que põe em dúvida O perdão Que põe em dúvida O amor de Deus Essa voz não deve ser ouvida E nunca mais Seguirão essa voz Desse estranho Fugirão dele Porque não reconhecem A sua voz Agora eu sou o bom pastor Porque dei a minha vida Por vocês O bom pastor Dá a sua vida Pelas ovelhas Eu sou o bom pastor Conheço as minhas ovelhas E elas me conhecem A única voz Que deve ser ouvida A dele Olha o texto de Isaías 30 É a única Não existe outra voz Quer você se volte para a direita Quer se volte para a esquerda Só tem uma voz Que você deve seguir Que vai te trazer a direção Dizendo esse é o caminho Porque vai trazer convicção O teu coração Passos firmes para você Sigam Em provérbios No capítulo 8 Tem uma palavra que diz Sobre essa Voz única Que não confunde E traz direção E o autor do livro De provérbios Ele nos diz Prefiram A minha instrução Ou seja O próprio Deus Dizendo É uma instrução Que deve ser preferida A qualquer coisa A qualquer vantagem Que seja ecoada E seja ecoada Ora comigo Pai nós te agradecemos Porque nós sabemos Que existem palavras Que ferem E essa palavra Essas palavras Que ecoam E ferem Elas não são as suas palavras Nós já conhecemos A sua voz E sabemos Que a sua palavra Pai É palavra que cura E ela No nosso A nossa boca Nos nossos lábios Ela deve ser Colocada Para ser ecoada Jesus Queremos ouvir A única voz Que é tudo Para a gente Que é a tua Abre O nosso entendimento Abre Os ouvidos Que hoje Haja disposição No nosso coração Para acatar A tua voz E para que a tua voz Fique tão internalizada Que seja também Ecoada Através dos nossos lábios Para trazer A cura necessária Tanto para a gente Quanto para quem ouve Te agradecemos Jesus Porque isso é possível Porque cremos em ti Amém Minha trajetória É marcada Por conquistais Minha arma Foi a fé Minha esperança É regada Por lembranças Que o tempo Não levou Mas parece Que o furacão Me alcançou Deus Eu não pude imaginar Perdi Peixão Olha como chora O meu coração Dessa vez Não consigo Te tocar Não tenho forças Pra amar Confesso Já tentei Dessa vez Eu entrei Em um quarto E tranquei A porta Só tu Podes Me encontrar Pois tu és o Deus Quem me vê No oculto Tu és o Deus Que me vê No secreto Tu és o Deus Que me vê Quando o homem Não me vê Eu não estou só Eu não estou só Mas parece Que um furacão Me alcançou Deus Eu não Pude imaginar Perdi Meu chão Olha como chora O meu coração Dessa vez Não consigo Te tocar Não tenho forças Pra aclamar Confesso Já tentei Dessa vez Eu entrei No quarto Me tranquei A bordar Só tu Podes Me encontrar Pois tu és o Deus Que me vê No oculto Tu és o Deus Que me vê No segredo No segredo No segredo Tu és o Deus Que me vê Quando o homem Não me vê Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só Tu és o Deus Tu és o Deus Que me vê No oculto Tu és o Deus Que me vê No segredo Tu és o Deus Que me vê Quando o homem Não me vê Eu não estou só Eu não estou só Tu és o Deus Que me vê Oh, oh, oh Tu és o Deus Tu és o Deus Tu és o Deus Que me vê No secreto Tu és o Deus Que me vê Quando o homem não me vê Eu sei que não estou só Tu és o Deus Tu és o Deus Que me vê No oculto Tu és o Deus Tu és o Deus No secreto Tu és o Deus Que me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Em fé no trabalho O doutor Zigarelli se vale dos ensinamentos do sermão do monte As conhecidas bem-aventuranças Para apontar os princípios que estabelecem o conceito divino da atitude cristã Com propriedade, o autor aplica os conceitos bíblicos na experiência profissional cotidiana Demonstrando que um bom testemunho profissional é resultado direto de uma espiritualidade bem fundamentada Aproveite a leitura e busque a postura de fé no seu ambiente profissional Boa leitura Vai, filho meu Vai, filho meu Eu sou contigo Sou teu fogo Tua nuvem Tua salvação Eu não voltei atrás Não me aprendi Tudo que eu falei É irrefogável É irrefogável Eu não voltei atrás Mas não me arrependi Filho meu Filho meu Filho meu E te chamei Tua salvação Pai, desde o ventre te formei o campeão O Teu nome está gravado em minhas mãos Sou Teu Deus, Filho meu Eu não voltei atrás, não me arrependi Tudo que eu falei é irrevogável Eu não voltei atrás, não me arrependi Filho meu Pai, porque eu não sou homem pra mentir Quando falo sou fiel para cumprir Sou Teu Deus, Te chamei pra possuir Te dou a minha vida, Te dou meu bem maior O nardo eu vim derramar Te dou a minha adoração, Te dou meu tudo enfim O nardo eu vim derramar Ó, não deixes que impressam o meu jeito de adorar O meu vaso te abastrou Aos Teus pés eu venho quebrar Vou quebrar Vou quebrar o vaso, derramar o nardo Hoje eu vim de vez, rasgar meu coração Só por amor Só por amor Só por amor Só por amor O meu coração te torneu tudo Enfim, o nardo eu vim derramar Ó, não deixes que impeçam O meu jeito de adorar O meu vaso te alabastrou Aos teus pés eu venho quebrar Ó, não deixes que impeçam O meu jeito de adorar O meu vaso te alabastrou Aos teus pés eu venho quebrar Vou quebrar o vaso, derramar o lato Eu vou me expor na casa de Simão Vou quebrar o vaso, derramar o lato Hoje eu vim de vez rastrar meu coração Só por amor Vou quebrar o vaso, derramar o lato Eu vou me expor na casa de Simão Vou quebrar o vaso, derramar o lato Eu vou me enganar Eu vou me enganar Aos teus pés Só por amor Só por amor Só por amor O quebrar o vaso, derramar o lato Eu vou me enganar Eu vou me enganar